Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, cumprimentá-lo. E acho que o tema que eu vou abordar é mesmo ambiental, tem a ver com a descontaminação dos solos e aquíferos da base das lajes. Sr. Ministro, recordar-se-á que no dia 23 de novembro fizemos um requerimento dirigido ao Sr. Ministro para saber o ponto da situação relativamente a duas empreitadas que a Câmara Municipal da Praia da Vitória assumiu e que tem a ver com a descontaminação dos solos e aquíferos da Praia da Vitória. Sr. Deputado, eu peço desculpa, tenho que interromper. É assim, vamos lá ver, eu geralmente não interrompo, é uma questão muito clara, se me permite só dizer o seguinte, eu geralmente não interrompo porque senão cada vez que cada deputado falava sobre matérias que não eram completamente 10 da área, estava sempre a interromper, não é o meu costume fazê-lo. É normal deixar concluir as questões, aliás, tal como fico com o Sr. Deputado Jorge Botelho, Sr. Deputado Guilherme Almeida, e o Sr. Deputado de Fecha-Mementela poderão concluir as questões. Agora, se forem questões estritamente de outras áreas, estritamente, não é uma questão que tenha ligação, tenho alguma dúvida que seja colocada nesta comissão, mas conclua, tal como fico com todos os Srs. Deputados, conclua a questão a colocar e depois o Sr. Ministro responderá se achar e deve responder ao Sr. Deputado. Muito bem, de qualquer maneira, a questão tem a ver com a descontaminação da base das lares, como eu disse, que é uma questão ambiental e com a operacionalização do artigo 51. Concretamente, saber como é que está o ponto de situação relativamente a um protocolo assinado entre a Câmara Municipal da Praia da Vitória e o Fundo Ambiental relativamente a uma obra que implica 4 milhões de euros, 640 mil euros, tem a ver com isso e tem a ver com duas empreitadas relativamente também à questão da descontaminação, e nomeadamente captação de águas, desvio de redes de água pública, de abastecimento de água, e qual é o ponto de situação, se é que nos pode adiantar o ponto de situação sobre estas empreitadas e sobre este protocolo, nomeadamente, celebrado dentro da Câmara Municipal, porque há reporte que houve tentativas da parte da Câmara Municipal de entrar em contato com o Ministério do Ambiente, no sentido de sentarem à mesa com vista à operacionalização do protocolo que consta do artigo 51 do Orçamento do Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado.